Sejam bem-vindos ao Panaria News, o lugar onde você me encontra semanalmente para se interar no mundo do basquete, então vambora. O nosso Didi Lousada do New Orleans Pelicans foi suspenso em 25 jogos pela NBA. Em um teste de drogas, foram localizadas as substâncias testosterona e drostanolona, ambas banidas pela liga. Em sua declaração oficial sobre o assunto, ele pediu desculpas e disse que durante suas férias no Brasil, ele consultou uma nutricionista famosa entre atletas, consultada por outros atletas profissionais, e que ela recomendou que ele tomasse alguns suplementos. Ele alegou não saber da ilegalidade das substâncias que ele estava tomando, dos suplementos que ele estava tomando, e disse que trabalhou junto com a NBA para tentar entender exatamente o que aconteceu. Realmente foi uma situação muito triste se foi isso mesmo que aconteceu, né? Vi gente falando que todo mundo usa essas substâncias, ou esses tipos de suplementos que possuem essas substâncias, e um deles é pego, alguma coisa aconteceu de errado, talvez. Eu acho isso mentira, porque pegam, sim, né? Tanto que estamos vendo aí que aconteceu. É só fazer o teste de drogas mesmo. Mas é uma situação muito triste mesmo, levando em conta que a nutricionista que recomendou isso pra ele, é uma nutricionista famosa, inclusive, e que não sabia que ele ia se dar mal. Caraca, eu estou literalmente sem garganta. É um bagulho absurdo. Colin Sexton, do Cleveland Cavaliers, que já estava afastado por conta de lesão, teve sua cirurgia de reparação no menisco dos joelhos, que a dude vai perder o resto da temporada. Eu já falei no Jumbo Padalha News uma notícia muito triste pro Cleveland, que está tendo uma temporada muito boa, e o Colin Sexton, que é um ótimo jogador, né? Tem todos esses papos aí de que talvez eles tenham que escolher entre qual desses moleques, desses jovens, eles vão querer trocar, etc. Claramente, isso vai ser um problema pro futuro, mas o Cavs, tendo uma temporada muito boa, o começo da temporada muito boa, mesmo sem ele, e com outros desfocos, eles continuam tendo uma temporada muito boa, e é muito triste a situação pra ele e pro Cavs. Mas, claro, muito boa é relativo, quando você está falando com um time que você esperava que eu fosse muito pior, né? Então, muito boa é relacionado com as expectativas que eu e muitas outras pessoas tínhamos pro Cavs no começo da temporada. E agora, seguindo em frente, a NBA planeja aumentar o número de testes de Covid-19 e deixar mais rigorosos os protocolos de saúde e segurança durante o fim de semana do feriado de ação de graças na NBA. Claramente, eles estão querendo evitar que tenha explosões de casos em times, já que muitos jogadores, praticamente todos os jogadores, já que é uma tradição lá nos Estados Unidos, vão pra suas casas, né? Pra casa de suas famílias, pra jantar, eu não sei o que eles fazem nação de graça, cara. Eu não sou culturalmente dotado o suficiente pra saber o que exatamente acontece na ação de graça mesmo, eles enfiando esse conteúdo na nossa cara, né? O imperialismo cultural que dizem, né? Não é o ponto nesse momento, mas eu não sei muito bem o que acontece, mas eles vão pra casa e querem que ninguém pegue nada e que não tenha nenhuma explosão de casos dentro dos seus chips. E em outro assunto, no meio de todos aqueles escândalos da diretoria do Portland Trailblazers e alguns outros escândalos de donos, como Robert Sarver, Os DMs da NBA estão finalizando a criação de uma nova associação dos executivos. Bom, essa é nova, né? Não esperava que isso fosse acontecer, nem que se precisasse, né? Mas aparentemente é necessário, né? E seria bom, né? Eu acho que é justo, né? Tipo, porra, a gente tá vendo ali o Neil Walsh sendo um cara que aparentemente é um babaca completo, né? Aparentemente, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, mas alegadamente um babaca completo, das condutas inapropriadas, né? Que ele é simplesmente um escroto. Mas, é, bom, é uma questão de, né? Acho que uma associação iria ajudar nessa situação, iria ajudar como os companheiros dele, os companheiros executivos dele iriam lidar com ele, com a situação. Isso pode ser bom e eu não vejo nenhum ponto negativo da associação, a não ser que seja uma situação de, olha, estamos todos juntos agora pra passar pano pros nossos coleguinhas executivos milionários babacas, né? Mas, assim, veremos. E agora a gente vai pra Los Angeles pra falar do Staple Center, que é a casa, claramente, dos Lakers e do Clippers, que terá um novo nome a partir do dia 25 de dezembro, dia de Natal, da rodada de Natal da NBA. Crypto.com Arena será um novo nome do local. Nunca imaginei ver o Staple Center com outro nome, claramente, nunca imaginei, provavelmente você nunca imaginou, provavelmente ninguém nunca imaginou, é, Crypto Arena, principalmente, né? Mas vê o Staple Center com outro nome. E o contrato será o maior acordo de name rights das histórias dos Estados Unidos. Então vai ser muita, muita, muita grana. Quando perguntado sobre isso, em entrevista, o armador dos Lakers, Russell Westbrook, perguntou se o repórter havia falado a Crip Arena. Pra quem não sabe, os Crips são uma gangue nos Estados Unidos, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é uma gangue bem famosa nos Estados Unidos. Agora, num start muito legal, que pode me surpreender o quanto surpreendeu vocês. Nessa semana, o Kevin Durant se tornou o 26º maior arremessador de 3 pontos em bolas totais convertidas. E os jogadores que ele passou, na verdade, eram caras que eu achava que ele já tinha passado há muito tempo, que foi Eric Gordon e Steve Nash. Exatamente, sou o técnico Steve Nash. Então, é, a gente não tem uma estatística da semana, né? Talvez, talvez, eventualmente, a gente tenha, a gente não tem uma estatística da semana. Mas, bem legal, né? O 26º, ele é um cara que eu achei que tá bem mais alto nessa lista, na verdade. É, mas não exatamente muito mais alto, né? Eu achei que ele tá ali na casa dos 15 aos 20. Mas, não sabia que o Eric Gordon e o Steve Nash tinham mais bolas de 3 que ele até hoje. Principalmente o Eric Gordon, cara. O Eric Gordon é muito subestimado, né? Muito subestimado. Ele ainda pode fazer estrago em algum lugar. E eu sei que ele ainda pode. E você sabe que ele ainda pode. Assinem o Eric Gordon. E uma história legal é que o treinador do Oklahoma City Thunder, Mike De... Hã? O que é? Digno, 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 vou falar Digno. O treinador do Oklahoma City Thunder, Mike Digno, não viajou com o time pra sua viagem de 3 jogos na Costa Leste. Porque sua mulher está pronta pra dar a luz. Então, ele não acompanha o time. O treinador interino, né? O assistente técnico, foi o treinador principal da equipe do Oklahoma City Thunder. E até o momento onde eu gravei, eles perderam 2 dos 3 jogos, né? Eles perderam pro Milwaukee Bucks e perderam pro Boston Celtics algumas horas atrás, inclusive. Então, uma pena porque sim, mas eles não iam ganhar esses jogos de qualquer jeito. Combinemos. Então, muitos parabéns pro Mike Deigno, que será pai. E agora a gente vai pro nosso jogador da semana. Que, como votado por vocês, né? Agora, toda semana, o jogador da semana vai ser votado por vocês. Foi Stephen Curry. O Ardell Stephen Curry. O segundo, o Júnior Juninho, Delzinho, o que vocês quiserem chamar ele. Ele é o jogador da semana com votos de uma porcentagem muito grande, maior do que as outras. Eu não contei o voto do Luiz, claro, porque não conta, né? Não deveria contar. Mas eu contei os outros votos e o Stephen Curry foi o nome que mais apareceu. Então, o Stephen Curry, o nosso jogador da semana. Não jogou mais que o Marcos Smart, claramente, né? A gente sabe disso. E a luz alta da semana é esse pôlcer, essa dunk incrível do Franz Wagner contra o New York Knicks. Um momento decisivo do jogo crucial que deixou o Orlando Magic na frente e ainda com a falta. E agora, pra encerrar, nós temos as classificações. Mas antes de mostrar as tabelas das competições que estão acontecendo, a gente fala de uma competição que não tá, que é a WNBA, que anunciou um novo formato de playoffs. Eu lembro de ter falado antes que eu não gostava tanto do formato de playoffs, do formato de jogo único na primeira rodada. E a WNBA mudou isso. A partir de agora, todos os times começam na primeira rodada, que será uma série melhor de 3, que evoluirá pra semifinais, que será uma série melhor de 5, e pras finais, que será uma série melhor de 5 também. Então, não teremos mais a série de primeira rodada de jogos de eliminação direta, né? Jogos únicos. Não teremos mais as melhores campanhas, né? As melhores seeds, as melhores campanhas da temporada regular, esperando na segunda rodada pelos seus adversários. E teremos esse modelo que é padrãozinho, né? Série de primeira round pra todo mundo, série de segundo round e finais. E temos uma semelhança com a NBA antiga, né? Que na NBA antiga a gente tinha a primeira rodada ser menos jogos, né? A primeira rodada era uma série melhor de 5. E a segunda, se é final de conferência e finais, era uma série melhor de 7. E na WNBA, agora, a primeira rodada também é menor, né? Ela vai ser de melhor de 3, enquanto o resto da competição vai ser melhor de 5. E agora, pela classificação da NBA, essas são as tabelas da Conferência Leste e Oeste no momento. É isso mesmo que você está vendo. O Washington Wizards está acabando com a Conferência Leste, quem diria? Essa é a tabela do nosso querido novo basquete Brasil, nosso basquete Tupiniquim Brasilenho, que todos amamos. E essa, meus amigos, é a tabela da Euroliga. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esquece de ir lá nas redes sociais, engajar com a gente, falar dos seus jogadores da semana, responder as caixinhas de perguntas. Não se esquece também de curtir o vídeo, de compartilhar ele e de inscrever aqui no canal, ativando o sininho pra você não perder nada, né? Você não vai querer perder nada, cara. Muito obrigado e forte abraço.